Olha pra minha cara de felicidade O que eu tô fazendo hoje? Eu tô super feliz hoje, cara Eu tô jogando videogame Tô jogando iPad Tô, sei lá, jogando figurinha E tô gravando vídeo E tô postando vídeo O que você vai fazer hoje? Um exemplo aí Seria tão legal se esse número aumentasse Do meu cofrinho Mas o que eu vou fazer hoje, cara? O que a gente pode fazer hoje? Vou ter pó Escovar o dente sem pasta Pentear o cabelo Vira funkeiro Baile de favela A Marconi Eu não vou virar funkeiro Eu sou ruim Tchau, Buna É, né? Cara, hoje o dia tá muito chato, mano Acho que eu vou brincar de carrinho Hot Wheels, véi Ó que legal, galera Tá super legal, cara Olha isso Galera Acho que eu vou congelar um pouquinho o tempo Tá passando muito rápido Fica aí na geladeira Congela um pouquinho Ó Cara Tô no final de semana Tô com falta das olas Bora escrever aqui um pouquinho Esse papel, cara Ele vai pra um lugar Muito adorado pelas pessoas Olha Chamado lixo Tchau Ai que cheiro ruim Entra logo aqui Boa Como é uma banana, cara Bananinha é bom Bem gostosa Cara, eu não sei vocês Mas pra mim a coisa mais legal do mundo Na cozinha é passar o rodinho Olha que legal Olha que momento prazeroso, cara Ó Ó que lindo Ajudando a família Agora tá tudo sujo O que a gente pode fazer? Vamos ajudar a lavar Tacando uma bucha Vamos ser pizzaiolo agora Sei lá, pizzaiolo Cozinhar aqui Seria legal se tivesse mal tapioca, né? Não tem Poxa vida, né, cara? Não tenho nada pra fazer Não tem nada pra fazer